Oi gente, tudo bem? Apareceu a Margarita, faz tempo que eu não passo por aqui, mas hoje eu vim te falar quanto eu gastei na minha viagem para Nova York, te dar umas diquinhas de como economizar também e a gente ficou quase um mês lá nos Estados Unidos, a gente gastou um valorzinho considerável, é lógico, mas se você for colocar na ponta do lápis aí, foi uma viagem super econômica, talvez esse valor seria tipo para uma semana para um lugar bem top e tal, né? Então eu creio que a gente economizou demais, demais, demais. Depois eu conto mais detalhes para vocês porque teve muito problema, teve a pandemia e tal, foi cancelado, né? Mas vamos para a primeira parte porque acho que eu vou dividir esse vídeo em três, né? Nova York, Orlando e Miami e depois eu tento fazer um aí com tudo e dar mais dicas para vocês, tá bom? Então vamos lá. Gente, Nova York me surpreendeu demais, 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 meu Deus, eu nem era assim fã de Nova York, né? Meu marido que gostava que ficou dos prédios e tal, só que daí eu comecei a pesquisar, né? Até para a viagem e assim, a gente ia ficar uma semana em Nova York, então não ia perder tempo, né, gente? Times money, né? Então eu queria aproveitar bastante, mas também não queria que fosse uma viagem assim, ai, o dia inteiro fora, sabe, cansar e aí no outro dia você tá morto e não consegue visitar, né, as outras coisas e aproveitar de verdade. Então como seria uma semana, mesmo assim, né, não deu para aproveitar tudo, aproveitei o melhor que eu pude, né? Até porque em questão de segurança, as coisas como a gente não sabia, era o primeiro destino internacional que a gente ia fazer, então era muita coisa nova, né, para a gente prestar atenção, é... Então é isso, tá? Então a gente fez o melhor que deu para uma semana e assim, não me arrependo de nada de nada, não mudaria nada e quero voltar porque faltou ainda, hein? A gente tá descendo, porque olha que legal. Então vamos falar sobre a acomodação primeiro, gente. A acomodação a gente gastou R$2.336, alguma coisa assim, vou deixar aqui R$46, acho. E a gente ficou uma semana, tá, gente? Sete dias. O que eu paguei a mais, porque eu não prestei atenção, né, gente? Esse negócio de AMPM, aí eu, né, comi bola e aí a gente chegou de madrugada, né? A gente chegou lá, era meia-noite, mas até chegar no hotel, porque daí teve que passar na imigração, tudo, demorou um pouquinho, e aí até a gente comprar o chip ali na hora, porque eu já tinha comprado antes, deu tudo errado, não compro mais Easy Sim, né? Porque falaram que depois era só ativar de novo, né, gente? E na real não foi nada disso, então nem compre Easy Sim. Tem gente que não tem problema nenhum, eu acho que eu também não teria, mas como foi da pandemia, né, gente? Eles não iam querer, né, que eu... Mas... É isso. Daí a gente teve que comprar lá, a gente pagou R$60 no chip, e acho que depois eu faço um vídeo pra vocês mais específico, talvez, né, de várias coisas, mas ó, o chip foi R$60, só que foi para o mês todo, gente, então eu acho que foi um... E foi ótimo, sim, não faltou internet nem nada. E Nova York tem Wi-Fi em todo lugar, então não faltou pra gente, sabe? Então foi muito bom. Pra andar, assim, no metrô, eu tirei foto das linhas, né? Tirei foto e a gente olhava por ali pra não ficar usando a internet, né? Então, às vezes eu colocava no Google também, mas pela foto, gente, pelas linhas ali, você se acha muito fácil. Mas isso eu falo mais pra frente sobre transporte. Então, a gente foi com o Airbnb, né? Gente, eu falo demais, né? Foco nenhum. Mas é... Acentem. Eu... A gente ficou no Airbnb, em Betsai, nem sei se é assim que fala, mas é a cidade ali do Cris, né, gente? Todo mundo odeia o Cris. E foi bem tranquilo. Eu fiquei um pouquinho com medo, né? Porque a noite, tipo, não tinha quase ninguém na rua. E os que tinham ali, perto ali do metrô da onde a gente saía, era assim... Sabe? Você via droga e tal, porque ali é liberado, né, gente? Então, pra gente é uma outra realidade, né? Então, eu fiquei um pouquinho com medo. Então, o que que a gente fazia? A gente voltava mais cedo. Infelizmente, dava pra aproveitar até mais tarde? Dava. Mas a gente voltava mais cedo. Era, tipo, seis horas a gente saía de lá. Sete horas chegava e tava claro ainda, né? Porque a gente saía um pouquinho longe, tá, gente? E do metrô até a casa que a gente ficou ali, ia uns quinze minutos a pé. Então, era bastante, né? Acho que era um quilômetro e meio, dois... Um e oito, mais ou menos. Então, a gente andava bastante, né? Na volta que a gente tinha andado o dia inteiro, fazia bastante diferença. Mas na ida, não fazia diferença. Mas a gente pagou bem mais barato, né? Você viu aí o preço. Pra uma semana, excelente, né, gente? Porque eu acho que você paga em dois dias, isso aí, se você ficar ali em Manhattan, né? Então, o Airbnb foi maravilhoso. Foi o melhor Airbnb que a gente ficou, tá? Em um mês. Foi o melhor. A Debra, ainda lembro o nome dela. É maravilhoso. Super, super, super limpo. Tudo novinho, assim, arrumadinho, cheiroso. Ah, chuveiro maravilhoso. Que o meu é elétrico, né? Então, quando você vai até aqui mesmo, né? Lugar que tem um chuveiro a gás, assim, ah, é maravilhoso, né? Eu vou tomar banho, então. Então, é isso, gente. Airbnb maravilhoso. Deixei um shorts. Não sei se é assim que fala, né? Aqui do YouTube. E vou deixar um aqui também passando, tá? Um tour aí pelo nosso Airbnb. E, gente, já falei um pouquinho, né, sobre transporte. Mas a gente gastou 34 dólares cada um, né? Pra ficar a semana toda ali com o MetroCard, né? Ai, que saudade, gente. Super fácil de se localizar. Como eu disse ali pra vocês, você pode colocar ali no Google. Ele já te dá as linhas certinho, pra você não se perder. Mas a gente, tipo, no primeiro dia, olhou o Google. Depois a gente já começou a olhar bem, assim, ali os desenhos. Eu tirei foto, né? Das linhas do metrô. E foi muito fácil, gente. Tem segredo, tá bom? E foi só isso, 34 dólares, né? Pra cada. Mas você aí vê quanto fica por pessoa, tá, gente? Então, mas assim, você pode usar várias vezes por dia, né? É ilimitado. Então, pra você ficar pra lá e pra cá. Porque tem, assim, onde tem um buraco, tem o metrô, gente. Então, você... Não vale a pena alugar carro nem nada. Acho que todo mundo que tá planejando ir pra Nova York já sabe dessa dica, né? Mas, enfim, super fácil de se locomover lá, tá, gente? Só prestar atenção nas linhas, onde passa, onde não passa. E mesmo assim, gente, se não passar, sempre tem alguma principal, assim, sabe? Então, você não precisa ficar com medo. É só pegar e voltar e, sabe? Porque já tá incluso ali. Então, fique tranquilo. Não se... Sabe? Não se desespere. Dá tudo certo. É a única coisa, né? Que eu também já falei pra vocês que a gente não voltava tarde. Porque a gente... Gente, a gente não conhecia, né? Primeira vez. Então, em qualquer lugar eu ia ter medo, né? Então, eu voltava mais cedo. Aí, a gente voltou duas vezes mais tarde, até pra aproveitar, né? Ver a Times Square da noite e tal. Então, aí a gente parava até o metrô que a gente chegava, né? Como tinha que andar esses quase dois quilômetros até a nossa casa, a gente pegou o Uber ali esses dois dias. Então, foi super de boa, né? Dava pra fazer a semana inteira? Dava. Mas, gente, a gente não podia gastar, né? Mas a gente tinha um mês todo pela frente. Então, a gente tinha uma quantidade bem, assim, limitada. É óbvio que se precisasse, a gente passava cartão, né? E tinha algum dinheirinho também que a gente podia comprar mais dólar, né? Mas eu falei, não, vamos só com esse. Se precisar, a gente compra. Se não, vamos tentar. É isso aí, né? Então, a gente tentou economizar tudo. A gente economizou muito em Nova York. Gente, eu achei que a gente ia, tipo, gastar quase tudo em Nova York. Fiquei com medo. Mas a gente economizou. Foi o lugar que a gente mais economizou. Então, foi demais, né? Foi demais. Deu super. Vou falar da passagem, tá, gente? A passagem eu paguei 5,400, tá? Foi pela Copa. Peguei, eu... No dia que... Foi assim, gente. Eu tive o maior problemão, né? Com a Viajanete. Nunca comprei nada com a Viajanete, por favor, tá? E eles não queriam me pagar. Disseram que não iam me pagar e tudo mais. E aí eu vi uma pessoa lá no grupo do Facebook falando, Ah, entra direto com a... Com a... Gente, hoje tá fugindo muito as coisas da minha cabeça. É... Com a Copa. Com a linha aérea lá, né? E aí eu falei assim, Bom, já que tá perdido, né? Vou ter que processar e tal. Vou entrar em contato com... Direto com a companhia aérea, né? Beleza. Entrei em contato com a companhia aérea, gente. E eles resolveram pra mim. Teve ali um... Né? Dorjinha de cabeça. Teve, mas resolveu. Eles me reembolsaram a metade, né? Por quê? Porque eles tinham reembolsado a Viajanete. Olha que safada. Ih, a Viajanete falou que não ia me reembolsar. Pra vocês verem, né? Empresinha, né? Mas tudo bem. Aí eles me reembolsaram a metade. E aí eu falei, né? Eles não querem me reembolsar, não querem me reembolsar. E aí eles... Acho que não sei se iam cortar alguma parceria, alguma coisa assim, né? Talvez... Não sei. Fontes da minha cabeça. Mas a Viajanete me pagou a outra metade, gente. E com isso, se eu não me engano, eu paguei só 500... Só... 500 reais a mais. Mesmo assim foi barato, né, gente? 5,400. Né? Então acho que foi 4 e pouco. 4,900, né? E aí eu paguei esses 400, 500 reais a mais. Por quê? Porque tinha aumentado os preços, né, gente? Só que... Na hora que eu comprei, que foi logo que liberou... Gente, liberou! O meu marido já tava com as férias marcadas pra maio, né? Então... O que eu já sabia, né? Iam liberar mais ou menos. Então, outubro acho que foi liberado, né? Ou setembro. Não sei. Só sei que, gente, corri no dia que liberou. Falei, é agora. Eu acho que foi a terceira que eu comprado. O avião todo, né? Na hora de escolher lá os assentos. Foi... Era a terceira. Ela tinha todos pra escolher. Todos os mais baratos, tá, gente? Então foi excelente. Aí eu peguei o preço muito bom, né? E aí começou a aumentar bastante. Então, 4,400... É... 5,400. E de volta para os dois, tá, gente? Para os dois. Foi muito barato. Muito barato. E a gente foi por Nova York e voltou por Miami. Para a gente poder fazer essa viagem aí, né? Que a outra vez a gente ia ficar 18 dias. E, né? Antes da pandemia e tal. Foi... Gente, foi 20 dias antes da pandemia. Penso que um ano fazendo terapia. Porque foi difícil de ingerir, né? Meu sonho sempre foi para a Disney, né? Então foi muito difícil. Foi muito difícil. Eu sei que eu falo, nossa, que problemão. Gente, só quem tem um sonho, nem é, sei lá, viajar. Só quem tem um sonho e é frustrado, é quem entende o que eu estou falando. Né? Você se esforçar pra caramba. E dá tudo errado, tá? Por quê? Porque a gente sabe que nada depende da gente. O que depende a gente faz da gente. Mas a gente não tem o controle de nada. Só Deus que tem, né? Onde a gente imaginar que uma pandemia mundial ia, né, acontecer. Então, é isso. Sobre a passagem, acho que é isso. A gente foi pela Copa, né? De Curitiba pra São Paulo. São Paulo pra... É... Gente... Esqueci. Panamá. Panamá. E do Panamá pra Nova York. Eu cansei, gente, cansei demais, 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 demais. É... Mas eu acho que era por causa da tensão, né? Primeira viagem. E quando você chega, você tem que passar pela imigração. E não quer dizer que você vai entrar lá. Ele tem que te liberar. Então, também, ali já foi o... Ele não foi grosso nem nada, né? Mas é óbvio que eles fazem muita pergunta. E como a gente só tinha ido por Nova York e volto por Miami, ele já ficou... Hum... Só que eu já tinha comprado a passagem também, né? De Nova York pra Orlando. Então, tava tudo certinho ali. Já tinha o aluguel do carro também. Já tava tudo ali, né, gente? Então, fiz tudo certinho. Porque eu não podia dar... Deixar nenhum, né? Nenhum buraquinho ali na história. Tinha que tudo fechar, né? Tudo redondinho. Então, é isso. Sobre a passagem. Vamos falar agora da parte que a gente economizou pra caramba, né? Que eu achei que a gente ia passar fome. Mas... Não, gente. Deu tudo certo. É óbvio que a gente levou, né? Eu contei ali, tipo... Sabe? Na tampa. Coloquei ali. Ah, eu vou levar pelo menos... Pelo menos, né? Uns 60 dólares pra gente comer por dia, tá? Para os dois. Gente, isso já é super econômico. Mas eu creio que a gente gastou bem menos, inclusive, tá? O Airbnb, ele tinha tudo, né? Como eu falei pra vocês. Então, a gente passou no mercado e comprou coisas para o café da manhã e para a janta, tá? Então, quase todas as jantas a gente fez. E tomava o café da manhã todos os dias, né? Em casa também. Então, só aí o que a gente gastava era o almoço, né? E uma vez ou outra a gente comprava uma bolachinha, alguma coisa assim, né? E é isso. Na hora que dava fome a gente comia, tá? A gente não passava fome nem nada. Então, a gente comprou carne pra fazer hambúrguer. Se eu não me engano, a gente pagou 4 dólares na... 4? Ou 14? Vou deixar aqui pra vocês a fotinha. Eu fiz ali um tourzinho no mercado. Acho que eu vou postar esse vídeo. Só um tourzinho com os preços, mais ou menos, ali no Brooklyn, né? Que era perto da nossa casa. Que eu achei ali um preço bem bom, tá? Por ser Nova York e tudo, né? Tinha muitos agora que tem no Brasil, assim, Ah, eu comprei 3... Ah, eu sei. 4? 4? 4? 4? 5? 6? 7? 7? 7? 7? 7? 7? 8? 8? 8? 8? 8? 8? Sabe o pacote? Ah, vinha 4, né? E você paga, assim, um precinho bem bom. A gente fez isso também. A gente comprou carne moída e o molho vinha 4, se eu não me engano, pelo preço de 2, sabe? Então a gente comeu o macarrão umas 3, 4 vezes. E assim, dane-se, né, gente? Como a gente ficou um dia inteiro em casa Que a gente ficou ruim De garganta e tal Muita tosse Então a gente comeu também em casa Esse dia todo, né? E assim, gente, a gente queria economizar Tanto faz, eu comi macarrão todo dia Eu comeria porque é minha comida preferida, né? Mas uma vez eu fiz Uma vez meu marido fez com almôndegas, com queijinho Sabe? Então não era o mesmo gosto Então a gente fez hambúrguer também Acho que duas refeições, né? Pra ir intercalando Sabe? Então, nossa, a gente Economizou bastante Eu creio que a gente deve ter gastado uns 20 dólares Só com esses ingredientes Que assim, deu pra gente fazer umas 6, 7 refeições E Quando a gente saiu, acho que ainda Tinha um molho E tinha acho que dois macarrão Dois pacotes de macarrão, se não me engano Então Aí fora, né? No primeiro dia a gente já comeu no Burger King Porque a gente já chegou A gente chegou à noite, né? Como eu falei pra vocês A gente chegou E logo cedo a gente tomou banho Tudo saiu do hotel Esse hotel a gente pagou Acho que 500 reais Foi um dos mais baratos Parte do Do aeroporto Porque como era de madrugada, né gente? Eu não ia pegar ônibus nem nada A gente pagou o Uber E foi 8 e pouquinho dólares, tá? O Uber E aí a gente pagou esse hotel Porque lembra que eu errei, né? Na NPM Eu achei que a gente ia chegar a meio dia Chegou, era meia noite Só eu mesmo Mas tudo bem A gente ganhou um dia em Nova York Ganhou, né? Mas é isso Não tava achando ruim, né? Assim, já tá cagado, né gente? Vai se lambou Então Foi isso A gente economizou bastante E nesse primeiro dia A gente chegou Saiu do hotel, né? Tomou banho e tudo E já foi pra Manhattan Né? Que a gente já queria ver os Ah, né? Então daí a gente já comeu Ali no Burger King Saindo do Foi o primeiro que a gente viu Acho que a gente pagou 13 dólares Pros dois, sabe? Que tava na promoção Os dois lanches Com coca Com batata Com tudo Então a gente já aproveitou Essa é uma promoção Que tava lá na Na frente mesmo É Então a gente teve Poucas refeições fora, sabe? Foi essa do Burger King A gente foi no Mac Hoje a gente não foi no Mac Nova York Cara, não lembro, hein? E a gente foi no Shake Shack A qualidade a gente achou Ótima, né? Do hambúrguer e tal Se eu não me engano É todo natural e tal Mas O atendimento Péssimo, gente Péssimo A gente foi a do Vou deixar aqui o nome Que eu esqueci É de uma estação aqui Que tem um shoppenzinho Faltou Faltou Acho que era essa Que tem um shoppenzinho E a gente subiu lá Né? Na Quase o último andar Lá tinha um Shake Shack Que foi um dos dias Que a gente voltou tarde, né? Que daí a gente quis aproveitar A Times Square Tá Então É isso A gente fez pouquíssimas Refeições fora, né? Foram essas Mais a pita de um don Gente, a pita de um don É maravilhosa A gente pagava Tinha promoção, né? Se eu não me engano Era R$2,50 Vinha dois pedaços E uma coca Né? Um refrigerante Então E era só queijo Com molho Tá, gente? E era maravilhosa Gente, às vezes Eu sinto falta Essa emoção É muito gostosa Quem já comeu Deixa aqui nos comentários É muito boa Muito, muito, muito boa E de verdade Eu sinto muita, muita falta Então, assim A gente gastava R$5 E a gente comia Umas quatro, cinco vezes E não era porque a gente Nossa, tanto queria economizar, gente Mas era porque era gostosa E ficava Não, eu tô com vontade Porque a gente vai sair daqui Não vai ter essa pizza Então eu vou aproveitar No último dia também Eu fui pra Gente, tá me dando uma Coney Island E aí eu comi o Hot dog Que eu tanto queria experimentar Eu sabia que era, gente De linguiça e tal Que era parecido, né? Com linguiça e tal Só que eu queria provar, gente Eu estava no Marque Eu queria provar E eu queria provar O histórico, gente Eu sou assim, tá? Não queria qualquer um Eu queria aquele Daquela loja, né? Que é do Nathan's Lá em frente ao mar Tá? Em Coney Island Do lado dos parques Então Eu queria ter Essa experiência Não era tanto Só comer, né? Mas era a experiência Eu vou deixar aqui Pra vocês agora O vídeo Experimentando o hot dog Pra vocês Tirarem as suas conclusões Aí Vamos comer O mais famoso Que não dava pra sair de Nova York Sem experimentar O hot dog, né, gente? E bom Não daquelas barraquinhas Tudo sujo Olha o tamanho da coca, Jesus Olha isso aqui Olha isso Nossa, deve ter mais de um litro Aí, é bom? Bom? Aqui, ó Agora eu vou experimentar Vou experimentar agora Gente, eu tô Curiosíssima Nossa, parece muito Linguiça fininha Que eu não sou muito fã É igualzinho, gente A linguiça fininha Eu peguei com cheiro Eu vou pôr uma mostarda aqui Pra ver se É gostoso Mas Nossa, minha comida preferida Agora com mostarda Melhor Nossa, gente Mas a nossa salsicha é muito melhor Poderíamos Poderíamos ser com a nossa salsicha É porque se chama vina Hã? É porque lá é vina Aqui é uma salsicha Dá pra comer Não, é gostoso, vai Só não comeria esse Acho que eu ganhei Acho que eu ganhei um cachorro quente É Não, vou comer Um pouquinho mais só Mas Foi muito legal E, ah, gente Amei Faria tudo de novo Economizaria tudo de novo também Mas, assim Deu super, né E sobrou Tanto é que daí a gente Foi pra Orlando Lá era mais tempo, né Então a gente gastou um pouquinho mais Mas também era O dobro do De tempo, né De estadia Então a gente gastou um pouquinho mais lá Mas Acho Se eu lembrar de mais algum custo Vou deixar aqui Tá? Mas eu não lembro de ter Mais custo Assim A gente Eu fui super Ah, teve uns custozinhos, né Como eu falei pra vocês A gente pegou A gente já Eu tava já com tosse, né E meu marido tava com dor de garganta E a gente ficou ruim Então a gente comprou Dois xaropes Um pacotinho de bala De house Que era Lá a house é Vou deixar a fotinha aqui É Pra garganta, sabe E E acho que só Xarope Gente, tem tanto álcool no xarope E a gente ficava groque Tanto é que daí eu falei assim No Em um dia lá, né Que a gente ficou o dia inteiro Dentro de casa Não saímos Porque tava garuando Chovendo Frio E a gente tava com tosse Dor de garganta Era melhor a gente se recuperar Pra aproveitar 100% Os dois últimos dias lá Que a gente tinha Então a gente resolveu parar mesmo Pra, né Tentar se recuperar Não adiantava nada, né A gente ficar Se forçando esse dia Pra Não aproveitar os outros Então a gente fez isso E foi maravilhoso Gente, foi Ai, às vezes Meu coração dispara De tanta saudade Nova York Nossa, gente Me superou Todas as expectativas Todas Eu tô com muita saudade Vou deixar aqui Agora umas imagens Do Brooklyn Ali do Da ponte Do Brooklyn Gente Andei naquela ponte Foi tão maravilhoso A vista E é de graça Andar ali no Brooklyn Na ponte É de graça E é inesquecível Acho que É uma parte Que Fica Ali na Gravada Na Na tua memória Pra sempre Agora, gente Eu vou falar A última parte Dos passeios E vários A gente pegou Tudo que tinha De graça Mas a gente fez Dois Dois passeios Que eram pagos Um era No museu De história natural Foi um dia que tava chovendo Então não dava também Pra fazer outras coisas E eu queria muito Conhecer Eu amo História Eu gosto Tá, gente Gosto Então eu queria muito E meu marido Não gosta muito Dessas coisas Então eu até Agradeci que choveu Esse dia Porque Assim Tinha que fazer Alguma coisa Indoor Então eu não queria Perder esse dia Porque nesse outro dia A gente já parou Então tem que perder Dois dias Daí não dá Em Nova York Pelo amor de Deus Então Gente Que museu Maravilhoso Vou deixar o preço aqui Se eu não lembro E foi tudo de bom Eu super recomendo Pra vocês Gente Outro passeio Que a gente fez Sensacional Pago Que foi caro Pra duas pessoas Muito caro Mas Vou deixar aqui pra vocês Foi Gente Inesquecível Você vê Nova York inteira Lá de cima Meu Deus No One World Não sei se eu falei Gente do céu A gente é Meu marido É aficionado Naquele prédio E tanto Nas antigas Também Vem vários vídeos Sabe de tudo Então Também Sabe Era Uma experiência Eu queria ter subido Nos outros também Tá Acho que todos São incríveis Pelos vídeos Mas a gente escolheu Esse A gente só podia Ver um E Deixa os próximos Pra Próximos E Gente É a vista Mais incrível Do universo Valeu Cada centavo E a gente ficou Muitas horas Pra valer Todos os centavos E era o último dia Fora Que a gente Ia sair Então era o último dia Todo Que a gente ia ficar Então A gente foi Acho que era Umas quatro horas E a gente ficou Até umas nove E pouco Até escurecer Totalmente Porque o dia Era maravilhoso Ele durava muito Lá Pela época Então a gente Aproveitou tudo A gente viu Durante o dia E viu Quando estava A noite E foi Maravilhoso Maravilhoso Eu vou deixar Aqui umas imagens Também Pra vocês Gente Como foi Incrível Vale super A pena Vão Escolhe um Ali E vai Porque Você vai É estonteante Você Não tem Palavra Você fica Louco Então Eu acho Que foi isso Gente A gente economizou Bastante Como eu disse Esse valeu Muito a pena Como a gente Já tinha Economizado Bastante Então A gente resolveu Investir E também A gente Já sabia Saiu do Brasil Sabendo Que a gente Ia ir em um deles E provavelmente Ia ser nesse mesmo Observatório Então Ai gente Que saudade Só de falar disso Meu coração Até Vontade de voltar É maravilhoso Conheça Nova York Gente Peguem milhas No cartão Escolha um cartão Que dê milhas Vai Vai juntando Sabe Quando tiver promoção De pontos De compras Você precisa De uma compra Por exemplo Quando eu comprei O celular Eu comprei No dia Fiquei esperando Precisava Do celular Já ia trocar Então eu esperei No dia que dava Dez milhas Sabe Tipo Por real Então Mas eu não Fui com as milhas No final das contas Mas não interessa Tô falando Dica pra vocês Tá gente Vão Vão Simplesmente Vão Sabe Tenta pagar Um pouquinho Por mês Já vai fazendo As coisas Direitinho Aos poucos Não Vai demorar Dois anos Mas vai passar Gente Vai passar E você vai E você vai ter Uma das melhores Viagens da tua vida Tá bom Essa é a minha Dica preciosa Pra vocês Vão Tá bom É isso Espero muito Que vocês tenham gostado Da minha viagem Super, hiper, mega Econômica Vai ter parte Aqui agora Que eu vou pra Nova York Vou pra Orlando E depois Para Miami Que também Gente Foram Ai gente Disney é meu sonho Era né E agora É também Mas Já vem os próximos vídeos Pra vocês É isso Beijo E não deixa de curtir o vídeo Tá gente Qualquer dúvida Deixa aqui pra mim Que eu vou te responder Desculpa que eu falo pra caramba Mas felicidade não cabe No meu peito Tem que falar mesmo E tem muita coisa pra falar Viu E é isso